Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado das eleições e também o impacto que esse resultado teve nas bolsas. Tô gravando aqui no dia 3, acabou de dar meio-dia, tá? Então, os resultados saíram ontem à noite. E esse vídeo não vai ter muita edição, não vai ter muito nada, porque eu vou fazer ele aqui em casa e já mandar pra vocês. Então, não vai passar pelo meu editor. Então, perdoe aí se o vídeo estiver esteticamente meio esquisito, tá bom? Mas é porque eu quero passar isso logo hoje, né? Afinal, os resultados das urnas vieram ontem e não faz sentido fazer esse vídeo mais pra frente, tá bom? Primeira coisa que eu quero te pedir, antes da gente prosseguir, é o seguinte. Aperta o botão de like agora aqui e aí assiste o vídeo e julga se você gostou ou não. Se você não gostar, você tira o like. Se você não gostar de verdade, você põe dislike. Não tem problema. Mas faz isso agora, por favor, pra você ajudar esse canal a ir pra frente, tá? Eu vejo que tem muita gente que gosta dos vídeos, mas não deixa tanto o like aqui. Eu fico sem feedback de vocês. O YouTube não promove esse canal. Então, se você puder, por favor, quiser me ajudar, aperta o like aqui. E vamos falar sobre o assunto, tá? O que a gente vai falar nesse vídeo hoje? O que aconteceu nas eleições ontem? Por que a Bolsa está reagindo dessa forma que está reagindo, né? E também como investir daqui pra frente, né? O que fazer? O que muda? Quais opções que a gente tem? Será que tem alguma estratégia com opções interessantes que a gente pode usar? Então, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E começando pela primeira parte, né? Cumprindo essa promessa aí da primeira parte de entregar esse conteúdo pra vocês. O que aconteceu ontem, né? Teve as eleições e a gente teve algumas coisas muito marcantes no resultado das eleições. A primeira coisa que eu vejo que foi bastante marcante foi o desempenho do Bolsonaro pra eleição presidencial. Então, a gente tinha os principais institutos de pesquisa do país, né? Davam uma diferença ali entre 10 e 12 pontos do Lula pro Bolsonaro, com vantagem pro Lula. E o que a gente viu ontem foi uma diferença de mais ou menos 5 pontos percentuais, tá? Com vantagem pro Lula, ainda assim. Inclusive, alguns dos institutos davam vitória do Lula em primeiro turno, tá? Então, a gente teve pontuações lá de 51%, 50,5% nos dias anteriores à eleição ali. Então, tinha ali uma expectativa de que talvez o Lula fosse eleito em primeiro turno ainda, tá? Então, essa foi a primeira coisa marcante. O Bolsonaro surpreendeu bastante, né? Mais do que o percentual de votos que o Lula teve, o que foi mais impressionante foi o percentual de votos que o Bolsonaro teve. Muitas pesquisas davam ali que ele tinha 36%, 34%, 38% dos votos. E, na verdade, ele foi muito mais perto ali de 44% dos votos. Então, foi uma diferença muito grande, né? Se a pesquisa errou, errou muito mais na quantidade de votos que o Bolsonaro teria do que na quantidade de votos que o Lula teria. Beleza? Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que foi muito impressionante foi a performance dos partidos alinhados ao Bolsonaro nas eleições legislativas. Então, a gente teve eleições também pra Câmara e pro Senado. E os partidos da base do governo foram muito bem, né? Elegeram muitos senadores, elegeram muitos deputados. Então, a bancada pró-governo na Câmara e no Senado vai ficar uma bancada bem grande, tá? Isso foi muito impressionante também. Na minha opinião, foi esse segundo fator que fez com que as bolsas disparassem hoje, né? No momento aqui, eu tô olhando a minha tela, a bolsa tá subindo 4,8%. Isso é muito pra um dia, né? É raro um dia que a bolsa sobe isso aqui quase 5% em um único dia, né? Porque a gente tá falando de um índice. Então, é bem raro isso acontecer. E você tem ações individuais subindo muito mais que isso, né? Até a última vez que eu tinha olhado aqui, Petrobras tava subindo lá perto de 9%. Então, é realmente uma alta bastante absurda pra um dia só, tudo bem? E por que que eu acho que a eleição legislativa que teve esse impacto todo na performance da bolsa? Eu acho isso porque é o seguinte, quando você vai governar, né? Você elege um novo presidente, ele precisa ter sustentação parlamentar ali, né? Sustentação do legislativo pra conseguir aprovar, né? Os seus projetos e dar a direção que ele quer ali pro país, né? Quando o presidente tem essa sustentação no Congresso, ele aprova os seus projetos com muito mais facilidade. O orçamento mais favorável aos projetos do governo sai com mais facilidade. Os projetos de lei, enfim, tudo corre em favor daquele presidente porque ele tem ali o Congresso jogando no mesmo time que ele. Já quando você tem o presidente de um lado e o Congresso como oposição, a vida do presidente fica muito mais difícil. Então, ele tem mais dificuldade pra aprovar os projetos, ele tem que ir lá negociar com o Congresso a cada projeto, a cada lei que ele quer aprovar. E o Congresso acaba dificultando muito a vida desse presidente, tá? Se o Congresso for muito opositor, começa a aparecer pedidos de impeachment já nos primeiros dias de governo e dependendo do sentimento que existe contra o presidente ali, muitas vezes o impeachment até acontece, né? Então, é muito importante pro presidente ter o Congresso do seu lado. Como os brasileiros elegeram agora um Congresso bastante conservador, bastante alinhado com o governo atual, o mercado olhou pra isso de uma forma boa, né? Porque eles pensam, bom, se passar o Bolsonaro, ele vai ter mais facilidade de aprovar projetos do que teve nesse primeiro mandato. Se passar o Lula, né? Se o Lula for eleito, se ele tiver ideias muito radicais, muito diferentes do que a gente tá vendo agora, ele vai ter mais dificuldade de passar essas ideias. Ou seja, fica mais difícil de acontecerem mudanças muito bruscas pro lado da esquerda no Brasil, né? Principalmente na parte fiscal ali do país das contas públicas, né? O mercado se preocupa bastante com isso. Então, esse resultado fez com que o mercado se animasse nesse sentido, de que mesmo que dê Lula agora no segundo turno, né? Isso não seria tão ruim quanto se o Congresso tivesse também mais à esquerda, tá? Agora, por causa da diminuição desse risco, a Bolsa tá reagindo muito bem, os juros tão caindo também, né? Os futuros de juros aqui. Então, o mercado tá encarando essas eleições como positivas, beleza? Agora, vamos parar um pouco de falar de eleição, porque é um tema que, sinceramente, eu nem gosto muito de discutir aqui no YouTube, né? É um tema que suscita muitas paixões. Então, eu prefiro falar de finanças, que é um tema mais chato e que suscita menos paixões, né? Mas agora a gente deveria falar sobre como investir daqui pra frente, né? Já que se pintou esse cenário nas eleições, o que a gente pode fazer? Como a gente pode investir daqui pra frente, tá? Se você segue o meu canal aqui, você sabe que a minha opinião é que praticamente todos os ativos brasileiros estão baratos, tá? As classes de ativos, pelo menos, né? Então, se você olha pros títulos públicos, os títulos estão muito baratos, porque os juros estão muito altos. Então, você consegue comprar esses títulos mais baratos. Quem investir em títulos públicos, na minha opinião, vai ter um excelente retorno nos próximos anos. Já fiz vários vídeos sobre isso, inclusive, né? Fundos imobiliários também. As cotações dos fundos estão muito baixas. Boa parte deles estava abaixo do valor patrimonial até recentemente. Isso faz com que o yield deles, né? O dividend yield desses fundos esteja mais alto, tá? Ou seja, também me parece ser um bom investimento pra um futuro próximo. E, finalmente, as ações também. Eu já mostrei aqui várias vezes. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui no card falando sobre o PL das ações, né? Que era uma oportunidade que não se via em seis anos, né? Então, as ações também estão muito baratas. Você tem empresas muito lucrativas no passado recente e cotações, né? Preços de ações muito baixos, tá? Então, eu acredito que ações também é uma classe de ativo que vai performar bem no próximo ano. Ou seja, praticamente qualquer coisa que você investir no Brasil, na minha opinião, vai dar certo num futuro razoavelmente próximo, né? De alguns anos pra frente. Então, esse cenário já é muito bom pra quem investe em mercado financeiro e eu tenho falado isso consistentemente aqui no meu canal. O mercado financeiro tá muito atrativo, né? Nesse cenário de juros altos. Como que eu acho que tem que ser uma carteira agora depois desses resultados? Primeira coisa, as minhas carteiras aqui, pessoalmente, eu gosto muito de ter renda fixa forte, né? Muito percentual em renda fixa, tá bom? Então, quando eu monto carteira aqui pros meus clientes de consultoria ou a minha própria carteira, né? Ou quando eu recomendo alguma coisa pra minha mãe ou qualquer coisa assim, as carteiras que eu monto, elas são muito fortes em renda fixa, né? Você pode notar isso através dos meus vídeos aqui no YouTube. Eu tô sempre falando sobre isso. Então, eu acredito que isso ainda é uma coisa boa daqui pra frente, né? Você ter uma carteira com percentual alto em renda fixa, tá? Eu gosto particularmente dos títulos atrelados ao IPCA. Já mostrei, vou deixar um vídeo aqui em cima. Que a performance da renda fixa contra a Bolsa, né? Ao longo dos anos, costuma ser muito melhor, tá bom? Então, se você pegar o CDI contra o Ibovespa nas décadas, o CDI vai ganhar do Ibovespa na maioria das janelas. Se você pegar o IMA-B, o IMA-B5 em especial, né? Que é um de curto prazo. Contra o Ibovespa também nas décadas, o IMA-B5 vai vencer do Ibovespa com pouca volatilidade. Então, renda fixa no Brasil costuma ser um bom negócio. Eu manteria uma carteira com bastante renda fixa, tá? E aí, beleza. Você pode se expor a ações ou fundos imobiliários. Excelente. Vai lá de acordo com o seu perfil de risco. Se exponha a esses ativos, porque eu acho que também serão bons negócios futuramente, tá bom? Agora, daqui pra frente, o que eu acho que vai influenciar mais na Bolsa não é nem tanto mais as eleições, mas sim o cenário internacional, tudo bem? Pra mim, o principal risco ali de eleições já tá mais ou menos mitigado, tudo bem? Que era o risco da gente ter um Congresso mais esquerda e ter a eleição do Lula ao mesmo tempo. Isso não vai mais acontecer porque o Congresso já foi mais conservador. Então, esse principal risco já saiu da frente e a Bolsa reagiu muito bem. Agora, o principal risco, na minha opinião, é o risco internacional. Por que eu falo isso? Um dos principais fatores é a composição do nosso índice de ações, tá? Se você for olhar lá pro Ibovespa, as principais composições são empresas de commodities, né? E bancões, tá? Então, se você tira lá Petrobras, Vale e os bancões do índice, você tira uma boa parte do índice, né? O índice, ele anda muito colado com esse tipo de empresa. Porque a vocação do Brasil é, naturalmente, ser exportador, né? Exportar muitos produtos, muitas commodities, a gente produz muita matéria-prima, tá? E qual que é o problema disso, né? O problema disso é que a gente acaba ficando muito dependente do restante do mundo, que é quem consome os nossos produtos, tá? E o que a gente vê no cenário no restante do mundo é um cenário meio catastrófico ali, né? Você vê taxas de juros subindo bastante, inflação muito alta no restante do mundo e o crescimento sendo prejudicado. Ou seja, você vai ter um crescimento muito baixo do resto do mundo. Na minha opinião, durante alguns anos, né? Você vai ter esse crescimento baixo. Inflação muito alta no restante do mundo. Então, o poder de compra dos cidadãos do resto do mundo deve diminuir, na minha humilde opinião, tá? E várias bombinhas ali que podem explodir macroeconomicamente falando, né? Então, você tem alguns rumores de guerras em vários lugares do mundo. Você tem meio que novos blocos se formando economicamente ali ao redor do mundo também, né? E uma polarização maior do mundo novamente. Então, esse cenário pode ser muito danoso para o Brasil, tá? Porque a gente precisa exportar. E se o mundo não cresce, se o mundo tem problemas, né? Se a economia global não cresce, fica muito mais difícil do Brasil crescer. Eu acho muito difícil o Brasil ter uma performance sensacional, sendo que o resto do mundo está indo mal, né? Então, para mim, a gente tem que ficar de olho agora nesse cenário internacional e nas coisas que vão acontecer lá fora. Para mim, isso é o mais importante a se observar agora. Tudo bem? E, finalmente, vamos falar aqui nesse vídeo sobre estratégias com opções, né? Afinal, esse canal a gente fala bastante sobre opções. Eu estou tentando trazer mais temas diversificados aqui sobre investimentos, mas o grande foco aqui é opções, né? Você me assiste aqui para saber sobre opções. Então, será que tem alguma estratégia com opções que pode ser interessante nesse momento? Eu acredito que sim, tá? Uma coisa que eu acho que a gente pode se aproveitar. Bom, a primeira coisa antes de eu falar da estratégia seria entrar no meu curso Aprenda Operações Estruturadas, tá? O link vai estar aqui embaixo. Lá eu ensino diversas estratégias com opções para você aplicar aí na sua carteira e fazer renda com opções. O grande foco do curso é fazer renda com opções de uma forma conservadora. É um curso didático, barato, objetivo. Tem bastante aula lá. Você vai aprender do zero até fazer renda com opções. Tem centenas de alunos muito satisfeitos que me mandam depoimentos recorrentemente. Lá no meu Instagram arrobaigoeducação você vai poder ver alguns desses depoimentos, tá? Então, clica no link que está aqui na descrição. Você vai ir para um vídeo onde eu explico como que funciona o curso, tá? Se fizer sentido para você, você entra lá e vem para a minha turma. Vai ser um prazer te ter lá na minha turma. Você vai sair desse curso muito melhor do que você entrou com certeza, tá bom? Então, a primeira coisa que você pode fazer é isso. Entra na minha turma do Aprenda Operações Estruturadas que vai te fazer muito bem. É muito valor por um preço muito baixo, tá? Recomendo. Clica aqui na descrição e entra. A segunda coisa que você pode fazer com opções é aproveitar o poder de alavancagem das opções, tá? Então, um dos atributos das opções é isso. Você consegue se alavancar, tá? Só que de uma forma limpa, né? Alavancagem limpa e não alavancagem suja, tá? Como você pode fazer isso? Um dos exemplos seria ao invés de você pegar o seu dinheiro e colocar um percentual grande do seu capital numa ação específica, por exemplo você pode guardar esse dinheiro na renda fixa que é um ativo mais seguro pegar uma fatia pequena desse capital e montar, por exemplo, uma trava de álcool, tá? Trava de álcool ela é uma estrutura bem alavancada, né? Se você ganha você ganha lá às vezes 100%, às vezes mais do que isso quando ela dá certo, né? dentro de um mês se você perde você perde só o que você colocou naquela trava então é muito menos arriscado do que você ter todo aquele capital em uma ação lá na bolsa, né? E aquela ação cair bastante, tá? E já se você ganhar, né? Tudo bem você pode até ganhar menos em absoluto do que você ganharia com a alta daquela ação dependendo do caso mas pelo menos você arriscou menos e o dinheiro ficou lá na renda fixa, tá? Então você se expõe à bolsa de uma forma mais light, beleza? Usando essas travinhas de alta tá bom? Lógico, né? Você tem que fazer a quantidade de travas de alta mais ou menos parecida com a quantidade de ações que você teria e aí você consegue fazer utilizar essa alavancagem de uma forma bem conservadora, né? Você bota pouco dinheiro no mercado a maioria fica na renda fixa lá rendendo se o mercado for subindo você vai ganhando essas travinhas ganhando, ganhando, ganhando e ganhando o rendimento aqui da renda fixa também que é um rendimento muito bom porque as taxas de juros estão muito altas se o mercado cai de uma vez tudo bem a grande maioria do seu dinheiro tá lá na renda fixa você colocou um pedacinho do seu capital nessas operações você vai perder aquele mês mas aí o mercado te deu uma boa oportunidade de entrar mais barato do que antes então pra mim é um trade-off uma troca que vale muito a pena e se você for fazer uma travinha dessa tem um jeito legal de fazer que é fazer essa trava sem valor extrínseco porque aí você tem menos influência do tempo do θ de k e também menos influência de outros fatores como a volatilidade implícita por exemplo tá bom? eu ensinei a fazer essa travinha sem valor extrínseco com esse ajuste nesse vídeo aqui então clica nesse quadradinho aqui e vai lá pra esse vídeo onde eu falo essa variação da trava de alta que é uma variação que você pode aplicar na sua carteira nesses tempos de agora de muita volatilidade tá bom? é um prazer gravar esse vídeo aqui pra você espero que tenha ficado bom porque vai estar sem edição eu te vejo no próximo grande abraço